Oi Mordechai, estamos aqui na Mishnabeit, tá bom? Uma série de brakhot. Acompanha comigo. Mematai Korim et Shema Bechaharit. A partir de que momento pode recitar o Shema de de manhã? Nós vimos na Mishnabeit anterior o Shema da Noite. Então fala Mishnabeit. A partir do horário que já dá para diferenciar entre o Shema de de manhã, é um horário que já dá para diferenciar, tem que ser horário um pouquinho mais tarde. Que já dá para diferenciar entre o azul e o verde. Que é mais difícil diferenciar entre o azul e o verde do que do azul para o branco, né? E até que hora pode ler? Ad Anetzachamã. Até o nascer do sol. Então olha que interessante. Era um horário bem curto que se tinha para fazer a leitura do Shema Isred de manhã. De acordo com essa opinião. Rabi Oshu Omer. Rabi Oshu fala, não. O horário para ler o Shema é Ad Shalosh Haot. Até a terceira hora do dia. Se amanhecia às seis da manhã, então tinha até às nove da manhã, por exemplo. Porque esse era o costume dos príncipes de se levantar na terceira hora do dia. Agora, a Koremi Kanve Eilach, Loif Sid. Alguém que leu o Shema a partir desse horário, ele não perdeu. O que quer dizer isso que ele não fez em vão, não perdeu? É que a Dama Koreba Torá. É como se uma pessoa que estivesse lendo na Torá. Mas Rabino, o que significa isso que é a Dama Koreba Torá? Muito bom, Mordecai. Quando a pessoa lê o Shema, pode cumprir duas mitzvotas. Uma, ela está lendo o Shema no horário, que tem que se ler. E a outra, a mitzvah, que ela está, na verdade, estudando Torá. Porque o Shema é uma parte da Torá. A pessoa que lê o Shema após o horário, ela, na verdade, só está cumprindo a mitzvah de estudar Torá. Como se fosse alguém que estivesse estudando Torá. Alguém que lê o Shema após o horário. Tá bom? Até a próxima, querido. Até a próxima, querido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho